A gente tem hora que a gente não aguenta, tem muita coisa acontecendo e a gente não aguenta. É como disse a Mário, o dia a dia acaba causando muito isso. Claro, e quem tá do lado, por favor, acolha essa pessoa, fica do lado dela do jeito que a Amanda fez, fala pra ela que vai ficar tudo bem, é só isso que uma pessoa tá passando com ansiedade. Eu acho importante isso acontecer com o homem também, porque geralmente nós homens a gente abafa, porque já dizem, é frescura, um negão do seu tamanho vai ter crisezinho agora, tu tá louco. Então, é importante que nós homens tenhamos, que a gente converse sobre isso e busque tratamento. E é importante lembrar também que os participantes do BBB, eles têm acompanhamento psicológico dentro da casa, pra quando eles precisarem de alguma orientação, de alguma ajuda. E todos os que já tomam alguma medicação pra qualquer problema, inclusive medicamentos psiquiátricos pra ansiedade, por exemplo, têm acesso a esses remédios no BBB. A gente torce, claro, pra que o cara de sapato fique bem e que todos os brothers e sisters continuem e consigam manter a saúde mental em dia. E quem tá em casa também, né, Paty? É, com certeza, todos nós. Deixa eu chegar pra cá, deixa eu falar com o Anderson. Anderson, só pra saber, você no ano passado, né, descobriu um câncer. Tá tudo bem? Só vou contar um pouquinho pro pessoal de casa, os fãs que rezaram, que torceram. Tá tudo certinho com você? Ah, graças a Deus, tá tudo bem, né? O tratamento, eu já terminei meu tratamento, né? Veio a cura, né? Já tá curado. Graças a Deus, o meu era na região ignal, né? Na virilha, que pode irradiar pro... Né? Pro... Pro... Pras partes... Inferiores? É. Então, mas graças a Deus, é... O bom meu foi que eu fiz o meu tratamento, é... Não faltei nenhum dia. Agradecendo sempre ao meu amigo, que virou meu amigo, o doutor João, né? Me dão um beijão pra ele, que é um médico jovem. E falou, não... E o médico jovem falou pra mim, cara, você é jovem, você vai se curar rápido. Eu tava, né? Muito... E eu também sofro do lance que vocês falaram, mas isso aqui é da ansiedade, né? Ansiedade, sim. Então, você imagina pra mim, eu tava ansioso pra começar o tratamento. Como é que eu fico quando eu falo disso? Mas, né? Graças a Deus, eu me curei com a força da... Esses rapazes aqui que aguentaram muito que eu... Deram apoio. É. Quando eu descobri, eu falei com eles, ó, tem uma notícia aqui que é uma boa e uma ótima. Aí eles, pô, qual é a ótima? Eu falei, a ótima é que vocês vão ficar comigo bastante tempo. Aí eles, ah, qual é a boa? Eu falei, a boa é que eu tô com câncer, mas vou me curar. E eles só falei, ó, mais ninguém vai chorar, porque eu conversei com o doutor, o doutor deixou eu trabalhar, né? Claro que com moderação, tudo direitinho. E esse lance de fazer também, o bom meu é que eu tenho uma atividade, né, que eu sempre faço física, né? Sim, por cuidar da saúde. Tudo direitinho, então, caminhando, fazendo as coisas direitinho. Então, isso me ajudou muito, que o doutor, quando fez toda a minha taxa, falou, caraca, você tá bem. E essa alegria também, né? Ajuda também, né? Eu acho que o emocional, numa hora dessas, também é muito importante. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos levar alegria pro pessoal que tá em casa? Uma coisa que você sabe fazer bem, você e todo o grupo Molejo. Bora lá? Sim, vamos que vamos. Molejo no palco do encontro.